Por que, velho? Literalmente, velho? Mano, gostava demais do José Márcio, até falava pro Êngelo, ô, faz umas parcerias aí, chama ele pra fazer uns vídeos aí, coloca um cara, mano, cara gente boa, daí o cara mete o louco nessa febre de querer atacar o Bolsonaro e falar que ele que tem que ser presidente, um bagulho assim, acho que ele que tá querendo... Eu não sei, mano, o cara meteu o louco, isso não é nem um pouco sábio, tá ligado? Isso não é nem um pouco... O que que ele que pretende com isso, atacar o Bolsonaro? Tudo bem, ataque-o na hora certa, por que atacar agora? Primeiro que é uma guerra que ele não vai vencer, ele não tem como, o povo, por mais que ele consiga algum fato, alguma coisa contra o Bolsonaro, ainda é a melhor opção e o povo precisa dessa esperança, ele não tá atacando a pessoa Bolsonaro com isso, ele tá tentando atacar a esperança do povo quando ele ataca o Bolsonaro, não é sábio, cara, e é um pouco decepcionante você ver isso, né, e o canal Ciência de verdade teve todos os vídeos deletados, né, parece que foi obviamente um hack, mas se não fosse por isso ia falar, o cara ficou tão decepcionado de ter apoiado um cara que de repente virou a casaca, sei lá, que apagou os próprios canais, tá ligado? Porra, apoiou um cara que tá... E eu comentei em vários vídeos dele, comentei em várias vezes no canal do José Márcio Alves, sei lá, mano, pra que isso? O que que você tá tentando conseguir? Eu falei, agora não, depois você pensa nisso, mais pra frente, quando ele for aleito, você critica ele e tenta pegar o lugar dele, sei lá, eu não sei se você... Eu tô mais fazendo esse vídeo que eu tô um pouco chateado, porque eu, pô, gostava do cara e defendia ele, né, agora... É... acontece, né? Então, o que eu posso dizer de conselho pro cara é... Tenha noção, você tá agindo meio que sem noção das consequências e decepcionando muitas pessoas, e os inimigos que você conseguiu vão continuar seus inimigos, se eu tô com... se eu tô ganhando inimigos novos e nenhum aliado novo. Simples assim, eu acho. E... sei lá... Seus vídeos perderam a graça, perderam... Aquela... Aquela força, sabe? Ficou uma coisa muito repetitiva e sem... Ficou superficial fazer o... O alguém de hétero, como é que é? Vegan, né? Recuperação de vegan. Nossa, que... O que aconteceu com esse cara? Aconteceu com o cara, velho. Eu não tô entendendo, mano. Então, tá aí, né? Minha indignação e um abraço.